Muito boa tarde senhoras e senhores, amigas e amigas que está aí conosco ao vivo no lance rural Todas as plataformas dessa grande ferramenta de transmissão do canal rural A gente tem muito respeito por vocês O que vocês fazem é o sentido de crescer, o sentido de desenvolver, o sentido de tornar essa empresa a maior hoje no estado do Brasil A gente fez em média 23 leões por mês durante 6 anos A gente vai enfrentar de trabalho aí e de mostrar que vocês são buscados É um desafio grande A gente vai enfrentar de trabalho aí e de mostrar que vocês são buscados E aí